E aí Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês o seguinte mano tá dando umas 30 aqui na cidade em mano Viu um águia da polícia aqui acho que nem aqui velho E eu ainda tô com a porra da minha Kombi toda zoada Tem que achar um mecânico Eu vou pedir pra fazer uma revisão nele Deixa ver se ali no centro da cidade aparece alguém Tava dando umas treta meu deus do céu que neblina mano Como eu adoro neblina I love neblina beat Só na base de ninja na inveja Quem não sabe que música é essa aí deixa nos comentários aí Tem uns mano aí que sabe que música é essa Tem uma Kombi ali Tem um Samu ali Não sei nem quem é O que que vou fazer Vou chamar um mecânico Deixa eu ver se eu consigo agora achar um mecânico aqui Serviços Cadê mecânico Que boa Vamos ver se atende Aleluia Aleluia Eu vou deixar encostado aqui Pra não atrapalhar ninguém Deixa eu sair aqui do carro Espera aí Espera aí o mecânico aí Opa Aí mesmo senhor Aí caralho Aí sim Aí vem com o caminhão certo Boa tarde senhor Opa Opa fala aí meu bom Então senhor É que meu carro ele tá Eu arranhei ele tá ligado Eu tava querendo levar lá pra fazer uma revisão lá na sua mecânica lá Tem como? Guixar ele aí? Rapaz Tem como sim Vamos lá eu vou levar ele Eu preciso de entrar nele aqui ou você consegue? Nada nada Tem um Eu puxo ele pela corda aqui Demorou Mas aí eu vou com o senhor né Não preciso de ir dentro dele não né Precisa não Tem um espaço aqui na cabine aqui Pode crer Tá meio bagunçado ali né Mas Só não reparar Ae Bora lá Bora Sabe aí É nóis mano Deixa eu ir pro outro lado aqui Eita Essa com a beitosa pra que? Pra trabalho? Exatamente Eu tava fazendo trampo ali Quer dizer Eu ia pro trampo Aí eu tomei ele na favela Aí o cara me ajudou Vixe O cara me ajudou a desvirar Porque eu chamei um mecânico Não tinha ninguém aí na cidade O cara me ajudou a desvirar a A Kombi Aí ele arranhou um pouco Aí eu tenho que Tenho que dar uma balanceada aí no carro Deve tá meio Muito balanceado É Então essa aí é Problema simples Dá pra resolver Em questão de Cinco minutinhos A gente já resolve isso aí Ah pode crer A pintura vai continuar com a mesma né Azulzinha Então lá você também faz troca Você troca a pintura? Rapaz É porque a gente já tá com uma tinta Eu acho que é azul mesmo Entendeu? Ah é só azul Talvez não deu pra trocar Vou colocar aqui que é mais fácil pra mexer Tranquilo É mas tenta aí Se tiver com Se tiver mais tinta aí Você me fala Deixa eu sair aqui Dá uma procurada ali De boa Vamos ver o que que vai dar aqui Vamos ver o que que vai dar aqui Tá vendo a capa meio balanceada O bom aqui que o caminhão Tem a pressão boa aí você viu? Puxa o carro na velocidade Joga o carro na maior velocidade também É bom que já testou Rapaz estou vendo aqui que tá arranhado mesmo né Tá arranhado É bom que já vai testando aqui As rodas tão Tão careca aqui Vai querer que troca as rodas também Não só de trás aqui que tá careca Tava andando fazer o que? Fazendo drift com o carro? É a gente não anda devagar né A gente anda com peso aí né A gente tava fazendo diamante Aí a traseira meio que Ah entendi pô Deixa eu dar uma olhada aqui Se quebrou alguma coisa na parte de dentro Tranquilo Será que vai ficar caro isso velho? A parte de dentro aqui tá tranquilo O negócio é por fora mesmo A suspensão já deu pra testar ali Olha lá Ela só tá com Tá meio desbalanceada aqui na parte de trás Que ela deu uma Não deu uma amortecida muito bem Tanto que bateu aqui a parte de trás Mas relaxa aí é coisa básica também Vou acertar aqui a suspensão aqui primeiro De boa Você acha que isso aí vai ficar muito caro? Rapaz Acho que por volta de um cenzão Seizão já apaga isso aqui Quanto? Cenzão Ah de boa Cenzão tá de boa Ó a suspensão agora Deixa eu dar uma testada ali Testa aí Sai num buraco aqui pra ver ó Beleza ó É acho que agora ficou boa É agora tá bom O freio também tá bom A parte da pintura aqui Eu acho que já deu uma consertada Ou ainda tá arranhada pro senhor aí Não não tá de boa Que a minha visão é meio ruim Não não tá tranquilo E você não tem nenhuma tinta aí não? Será que só tem essa tinta aí mesmo? Rapaz Vai trocar a Kombi né mano Só que eu vou ter que levar naquele Mais especializado lá Tá guardando uma tinta ali atrás Acho que os outros mecânicos já até usaram Pô aí fica difícil Mas tá de boa Qualquer coisa eu vou na outra oficina Que tem ali pra de pintura Talvez vocês conseguem trocar pra mim É É umas oficina aí que já é privada né Os caras trabalham lá mesmo e tal Exatamente É específica de pintura Aí lá você consegue mudar É Isso exatamente Aí você consegue até fazer umas edição legal aí Colocar uns rodas legal Entendeu? Tranquilo Vamos ali no... Acho que eu consigo te enviar dinheiro pelo celular Passa o celular que eu te enviei Ah Acho que sim Vou passar aqui ó Já consegue anotar aí? Só um segundo Vê chegou pro senhor aí Isso isso Chegou e chegou Valeu minha cânico Certinho irmão Abraça aí Qualquer coisa eu... Só chamar a gente Acho que a gente tá aí Demorou Valeu Rapaz Eu acho que eu te conheço de algum lugar velho Eu acho que não Eu só faço diamante Aí lá Será que você fez diamante também? É porque eu só cheguei no... É... Não, não Eu sou o nome da cidade também Não posso falar nada né Acho que eu não conheço não Mas é de vista só Beleza Tranquilo É nóis mano Só de vista Os caras que conhecem o canal Ai 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 Acho que conhecem Eu não faço motovlog aqui Não for da RP O jogo tá bonito hein Vambora hein Agora sim Agora a gente já consertou a Kombi Vamos dar uma tunadinha Será que a gente consegue trocar a cor dela? Vai ficar diferente? Vamos lá primeiro trocar a cor dela Aí depois a gente vai pegar a XT E a gente vai dar uma mexida na XT também velho Vamos dar uma mexidinha na XT de boa Eita Cai no neve? Isso é neve ou é chuva? Isso é chuva mano Meu Deus do céu mano Aquela chuva de canivete de novo Ó tá vendo os homens ali né Os homens tão loucos aí na cidade mano Se liga hein Caralho tá chovendo canivete cidadão Ó Aquela ali acho que é Samu né mano Não os homens tão vindo ali Virou Eu quero ir mas eu tô Tô achando que a polícia tá perto Vambora chuva de canivete Chuvinha de canivete Vamos sentar o pé Será que tem que estar com o dinheiro na mão? Ainda bem que tem um banco ali na frente A gente pega uns 5 mil Só pra ver se a gente consegue trocar a cor da Kombi Vai ficar diferente dos caras Creia que não dá mano Aqui eu vejo todo mundo com aquela Kombi Eu tenho medo de mudar Aí depois salva Depois quando volta a Kombi tá com aquela cor de novo né mano Gastar dinheiro à toa não hein tio Não vou gastar dinheiro à toa não Vou mexer direto no Vou gastar dinheiro direto na XP Vou dar uma mexidinha na XP mesmo Aqui depois eu gasto dinheiro à toa Já tô com pouco dinheiro Caralho mas essa chuva tá parecendo um monte de flocos de neve mano Se liga Cê é louco Ah caralho não dá pra ver porra nenhuma Abre tio Deixa eu guardar aqui Ae pronto Agora vamos aqui pegar Ué Cadê minha XP mano? Ah não Calma 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 É aqui ó É aqui é de moto Ah Tem uma bicicleta de corrida e tem minha XP Fala Quase que Fiquei louco aqui agora Vamos botar o capacete né Pra gente não tomar uma dura da polícia Vamos passar ali no banco Passar ali no banco pegar um dinheirinho Caralho mas tá chovendo hein mano Minha mãe do céu Essa XP tá bonita hein Essa XP Vou deixar minha moto aqui Vou pegar rapidinho o dinheiro Porra Vou aqui né velho Ninguém vai roubar minha Minha moto não né Deixa eu pegar logo aqui Tira esse capacete aqui dentro mesmo Vamos sacar 30k mano Por que que a gente vai sacar 30k? Porque a gente vai gastar bem lá na moto né velho A gente vai ficar com pouco dinheiro mas Depois a gente trabalha pra pegar mais mano Olha o águia Olha o águia aqui em cima O águia tá caçando alguém Não é eu não Parece esse médico loucão aí Ô caralho Entramos Nossa senhora Quase cor Tô achando que a cumbia é minha velho Tô falando que tem que trocar a cor da cumbia velho Meu Deus do céu Achei que a cumbia era minha velho Caralho Tinha sumido ali o cara Nossa Olha o águia aqui Olha o águia aqui Eu não vou passar não Se liga Deixa ele ir embora Depois o sinal vermelho ele vem atrás de nós Essa chuva desgramada Vazar Será que a gente consegue botar um turbo nessa moto? Turbo acho que não dá não Nossa tá lagando mano Se liga Se liga Como é que tá lagando aqui Eu não sei como é que tá na edição pra vocês rapaziada Eu tenho que dar o máximo e deixar bom pra vocês aí Mas o YouTube é que decide a qualidade Vamos embora ali A gente já tá quase chegando no local Não dá uma tonadinha nessa moto Bom que vocês vão vendo como que é difícil pilotar nessa chuva Eu principalmente não tô vendo nada a 5 metros da minha frente A gente É assim na vida real né Vamos ver a primeira pessoa Vamos ver a primeira pessoa Como é que é mano? Vamos ali e vamos voltar Meu Deus do céu Vamos embora aqui Vamos embora aqui O que a gente ganha mais né Vamos chegar aqui Que? Comprar? Que susto Achei que eu tinha que comprar mano Cor Ah tem a opção de reparar Modificar Leão Cor extra Cor da roda Tem como mudar a cor da roda As paradas tudo Cor Vamos ver as cores que tem Cor primária Cadê as cores primárias? Não Não Nossa Que a gente tá querendo aquela XT amarela hein Eu acho que eu vou pegar aquela XT amarela hein Cadê amarela Eu quero aquela amarela Fortuna nossa Daquela antiga ainda Não é aquela Essa aqui é laranja Opa Aqui ó É essa aqui que eu quero Amarelona Comprei De boa Não cobrou nada ali não hein mano Cor secundária tem alguma coisa? Diferente? Ah é o banquinho ali ó Vamos dar uma cor secundária mais Amarelo será? Amarelinho aqui Acho que combina mais né mano Amarelinho Pá gastou nosso dinheiro De boa Gastou pouco hein Achei que ia gastar mais Será que dá pra gente pintar a roda? Cadê? Cor extra Cor da roda Não tem que ir mudando Não tem não Vai me cobrar quer ver? Sabia? Não tem e me cobrou Ah Luz de neon Modificações Ah Rapaz Tem isso aqui Tudo aqui é sem conto só? Ah ruim Deve ser mó garfado isso aqui velho Nossa tem muita coisa cara Porra Quanto tá o turbo? Modificação aplicada Ué Nossa tá baratinho hein mano Será que tá em promoção? Que pai é tudo então Turbo já botei Transmissão Transmissão Cadê? Suspensão Também não dá né Botar a suspensão aqui né Ahn Cadê? 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 Hidráulica também acho que não dá Ixi, pior que eu não sei o que dá pra botar hein Exaustou Ó, vou pegar aqui o freio Nossa, já gastei meu dinheiro todo mano Eu não sei o que eu comprei mas gastei meu dinheiro todo Não Ué? Por que que eu não consegui? Freio, freio Já não dá pra pegar freio não Tá, a gente gastou o que dá pra gastar ali cara Não sei se dá pra botar mais alguma coisa Nossa Será que ele tá com turbo mesmo? Será que ele tá com turbo mesmo? Vamos pegar a reta? Nossa, acho que tá sim A verdade a bichinha tá dominada hein mano Se liga só mano Se liga só mano Vou dar uma reta aqui agora hein Vou pegar essa reta aqui ó Se liga 170 170 780 790 200 200 200 200 206 213 200 200 216 213 vai pegar um top né vou pegar uma caminhão também né velho pegar um caminhão cara ela com vizinha lá não dá não deixa eu guardar o dinheirinho aqui é depositar 28.500 é isso não 28.000 só depositei tô com 150 na mão demorou mano guardei aqui os 150 tá vamos aproveitar ainda a gente tem sete minutos ali para testar a moto bota o capacete agora pegar essa retona aqui caralho olha essa chuva mano primeira pessoa o moço não dá para ver nada mano se eu agachar não dá para ver nada se liga eu achei não dá para ver nada deixa assim nossa senhora depois a gente vai ter que testar lá na favela como é que vai ficar para a gente subir lá na casa velho acho que agora a gente consegue subir de boa dá uma passada rápida aqui nossa agora sim caralho olha a x3 zona quase que eu bato de boa olha as trovoadas aqui ó rapaz a tempestade tá daquele jeito hein mano minha mãe do céu tá sentando o pé opa bora pra garagem agora agora pra garagem senão daqui a pouco pica-pé e se derramecia bom o vídeo assim ficou maneirinho deu para a gente consertar lá o consertar o carro deu para a gente dar uma modificada aqui no meu deus morri nossa senhora eu morri não né desmaiei tio eu desmaiei eu desmaiei eu vou desmaiei não né tomei desacordado também que tomei mexendo ali ó vou chamar aqui o SAMU serviço SAMU chamei mano ai o SAMU está a caminho tome se vocês tenham gostado do vídeo a gente já testou a moto de um jeito ó excelente eu vou para o hospital vou me curar olha tá chegando tá chegando acho que dá tempo dá tempo sim vamos lá vamos ver tem que vir muito rápido mano muito rápido muito rápido vem filha da mãe vem logo vem logo me ajuda ai chegou 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 ae ae rápido ae aqui socorro socorro me ajuda socorro socorro aqui me ajuda aqui meu deus do céu socorro socorro me ajuda nem fudendo mano nem fudendo do que aconteceu isso acho que ele parou lá na frente acho que eu to bugado pra ele mano acho que é ele que parou lá na frente tá vendo uma luzinha lá ó então é isso ai rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha valeu ele vai agachar ai achou viu achou deixa eu voltar lá pra voltar com o RP olha onde eu tava pra ele mano valeu valeu SAMU muito obrigado mano muito obrigado você salvou minha vida é nois mano muito obrigado é que eu bati no carro ali sem querer valeu valeu acho que eu to inteirinho aqui de boa muito obrigado é isso ai a gente não morreu a gente tá vivo tinha um SAMU de prontidão então é isso ai valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau tchau